São 155 quilômetros de caminhada e quase uma semana para o Marcelo chegar de Paraisópolis, no estado de Minas Gerais, até o Santuário Nacional. E ainda que a cabeça seja alimentada pela fé, no fim, o corpo começa a sentir o desgaste. Bastante, viu? Não mais eu que sou pesado, a estrada de terra tem muita subida, descida, então a gente sente bastante. É o que a gente conversa com os mais experientes. É a minha segunda vez. É 80% de cabeça, fé e 20% de força física mesmo. Porque tem hora que parece que você não vai aguentar, mas surge uma força e te impulsiona, te empurra e você vai e chega. A pé de bicicleta são diversas as formas pelas quais milhares de devotos chegam ao Santuário de Aparecida. Com tanta gente assim, o Ambulatório da Basílica, nesse período, ganha um reforço. Em anos anteriores, nós percebíamos que ao chegar no Santuário Nacional, eles chegavam muito exaustos. E isso não permitia a eles continuar aproveitando a estada deles aqui no Santuário. Não conseguiam ir até a imagem, não conseguiam participar das missas e de todas as atividades que o Santuário oferece a eles. Então, nós criamos esse espaço, um espaço de acolhimento, para que eles tenham todo o conforto aqui no Santuário. Uma equipe de mais de 270 voluntários se reveza durante os dias de atendimento. Essa é a primeira vez que o Tiago participa dos trabalhos. Você se dedica à pessoa e depois você vê a pessoa te dar um retorno, te dar um feedback. Nossa, eu estou saindo bem melhor do que eu cheguei. Estou saindo sem dores, eu estou aliviado. Tem pessoas que brincam, falam assim, dá para voltar a pé. Porque sai tão bem que acredito que até consegue voltar a pé para casa, sabe? É muito bom, é muito bom. Estou saindo, tirei um elefante das costas, parece. O rapaziada está de parabéns, esse projeto é muito interessante, muito bonito e incentiva muitas pessoas a vir, porque você chega aqui quebrado e sai inteiro, pode voltar até a pé, como ele falou. Só o ano passado, passaram por aqui, pela tenda do Peregrino, 2.500 pessoas. 1.200 entre os dias 11 e 12 de outubro. A expectativa para este ano é ainda maior. Por isso, este ano também tem novidade, que é esta pia com 24 saídas d'água para lavar os pés dos peregrinos que chegam aqui ao Santuário Nacional. Tudo para acolher bem quem vem demonstrar a sua fé e o seu amor à mãe Aparecida. Eu acho maravilhoso isso, o peregrino merece, merece-se, sem dúvida, né? Porque eles vêm com tanta... a gente vem com muita fé, porque um sacrifício desse não dá para fazer brincando, né? E eles encontram tudo isso aqui, é muito bom. Está de parabéns a equipe que planejou tudo isso. E para você, então, que também vai vir prestar suas homenagens à Padroeira do Brasil, se precisar este ano, atenção! A tenda vai funcionar das 7 horas da manhã do dia 11 até as 5 da tarde do dia 12 de outubro. A tenda está do lado do bondinho e bem atrás do posto médico, que também, estrategicamente, fica próximo. Se precisar de um atendimento médico, nós também estamos disponíveis para atendê-los. Tudo para que o devoto que se esforçou tanto para estar aqui sinta que, de fato, está na casa da mãe. É muito gostoso, se sente totalmente amparado na casa da mãe mesmo, né? Você vê que tem alguém que está cuidando da gente aqui, dando um apoio. A gente está... fisicamente, a gente está cansado, né? Emocionalmente, não. É muito gostoso. Você está no ápice, né? Mas, fisicamente, você está bem debilitado mesmo já, né? Então, é muito bom ter uma pessoa... esse pessoal aqui com esse carinho tratando da gente, sim. E aí E aí